Senhoras e senhores, cadê a Michele? Michele, acabei de te mandar um zap agora há pouco, você não viu não, vem. Oi, Juninho, eu já te respondi, hein. Olha. Como? É, ali. Também, como é que eu não ia responder, né? Você vive no zap? Quem vive no zap? Mas agora eu estou conversando com nova era pelo zap. Ah, entendi, né, Samurai? Legal, vou aproveitar e mandar um zap para eles também. Bem, ofertas. Está vendo? Vocês já estão falando dos serviços do Chama no Zap Nova Era, né? E eu nem comecei a falar do assunto. Calma, vocês dois, calma, calma, calma. Chama no Zap Nova Era, um canal para conferir ofertas, tirar dúvidas, receber informações e muito mais. Adicione já o número aí nos seus contatos, anota aí, fala, Samurai. É isso aí, 0800 018 0015, pessoal. Repita. Michelle, repite. Repite, ué? Repite. Repite. Você repete. Eu vou repetir para você guardar. É 0800 018 0015. 0800 018 0015. Você chama no zap, confere as ofertas, corre para comprar em uma das 10 lojas Nova Era. Confere os horários de atendimento, chama do Zap Nova Era, porque está no Nova Era. Está em casa. Está no Nova Era. Está em casa. O que foi isso? Eu me engano. Você está louco. Está no Nova Era, está em casa. Menino. Acabou-se. Esse programa acabou-se. Você tomou o suco do toalha podre? Não, não. Está tudo de prazer. Subiu o copo do suco daqui. Oxi. Já guardou o copo dele. Quem levou o copo dele? Ele já pegou e guardou. Já bebeu? E bebeu o suquinho de tangerina dentro. Está no Nova Era. Está em casa. Está no Nova Era. Está em casa. 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 Vejo essa cena. O que é isso? Que revolta é essa? Para que é isso com seus amigos? A bolsa é sua. O suco é seu. O copinho é esse. Eu vou fazer o quê? Coloco de volta lá na bolsa. O que é dele é dele. O que é meu é meu. O que é seu é seu. Eu não admito nada. É dele. Guarda. Guarda. Pronto. Tchau. Obrigado.